Bom dia Luiz, tudo bem? Queria recuperar uma primeira pergunta que eu fiz para você na primeira coletiva, na coletiva de apresentação que foi justamente sobre a questão da mentalidade vencedora como é que se constrói isso, você tem uma longa experiência lá no Porto a gente vem de uma semana em que o Botafogo teve vitórias em diversas categorias incluindo o feminino e agora a gente está aqui vendo que vai ter um encontro para uma troca de mentalidades como é que se faz, como é que se constrói, como é que você de alguma maneira a sua experiência percebeu a construção dessa mentalidade vencedora em grandes equipes? Essa mentalidade vencedora constrói-se e alimenta-se através de diariamente nós passamos a mensagem, porque muitas vezes vocês sabem que somos contagiados por muita gente que à nossa volta que é derrotista, que acha que não é possível está sempre no nosso ouvido, não, não é possível construir, não é possível fazer mas eu quero ganhar, não, não é possível e quer é na instituição que acabou de falar do Futebol Clube do Porto mas há um momento marcante da minha vida de treinador e é um momento, penso que, não, vou falar dois momentos marcantes da minha vida que é um vivido no Shakhtar e outro vivido no Botafogo e esses dois momentos que diz que é sempre possível instalar uma mentalidade vencedora e que essa mentalidade vencedora nos traz muitas vezes muito sucesso uma foi com sete jogadores da equipa do 11 titular do Shakhtar na semana que jogávamos com o Real Madrid para a Champions terem ficado fora da equipa com sete meninos sete jogadores de 19, 20 anos e quando toda a gente à nossa volta dizia não é possível, vamos ser esmagados nós entendemos, nós do trabalho entendemos estávamos em condições de chegar a Madrid e discutir o jogo o certo é que para surpresa do mundo do futebol e de todos aqueles que acompanham o futebol e vocês acompanham estarão certamente recordados que ao intervalo o Shakhtar vencia 3-0 o Real Madrid e Madrid para a Champions League e ao intervalo eu dizia-lhes amigos, o jogo não está a ganho mas não o podemos perder o certo é que aos 15 minutos da segunda parte o Real virou para 3-2 estava em 3-2 o jogo e acabámos por ganhar o jogo 3-2 e no fim de todos nós percebemos que mesmo na dificuldade tendo espírito vencedor nós conseguimos ganhar outra amostra de tudo isso do acreditar é o Internacional contra o Botafogo em que toda a gente achava que depois daquele primeiro minuto fatídico que ficámos sem um jogador e ficámos reduzidos a 10 e que depois de passados uns minutos estávamos a perder para o 2-0 que era impossível fazer alguma coisa daquele jogo e com a mentalidade vencedora com o espírito de conquista nós fomos capazes assim como em determinado momento após 4 derrotas toda a gente dizia que era impossível o Botafogo voltar às vitórias e voltar a ter um caminho de mais tranquilidade o certo é que após essas 4 derrotas nós começámos um caminho e hoje passado 9 jornadas temos 2 derrotas nessas 9 rodadas portanto isto são factos não está assento em areias movedizas são factos que nós conseguimos com essa mentalidade vencedora é isso que eu quero em todo o Botafogo e é isso que eu quero em todas as equipas de base do Botafogo é isso que eu quero